Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim. Eu vou falar justamente sobre essa palavra que eu acabei de falar, amigo e amizade. Verdadeiros amigos. Você sabia que Jesus contempla a fé dos verdadeiros amigos? A amizade faz muito bem, né? Ela é maravilhosa. Eu tenho sentido que pessoas que estão perto de mim, pessoas que estão longe também, eu tenho sentido que eles são realmente meus amigos. Quando eu tenho algum problema, tenho alguma doença, preciso que me dê o ombro amigo, que estenda a mão, né? Porque o amigo verdadeiro faz isso, né? Amizade é um bem que nós nunca devemos desprezar. Vocês lembram de um homem? Ele tinha quatro amigos. Está lá no livro de Marcos, capítulo 2, na Bíblia, né? Então, sabendo que amizade é um sentimento lindo e poderoso, que vem acompanhado não só de blá, 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 conversa, né? Mas de gestos e de atos que podem, que é capaz de mudar o destino daquela pessoa amiga, da pessoa que recebe, né? Precisa de um ombro amigo, né? Muda o nosso modo de viver, nos faz muito bem, até para a nossa alma. Como eu comentei agora há pouco, no livro de Marcos, capítulo 2, Jesus estava lá numa cidade que chamava Cafarnaum. Ele estava numa casa que estava sem de gente. Sempre onde Jesus estava, tinha uma multidão atrás dele. Uma vez Jesus falou que eles estavam atrás de um pão que perece. Lembra que ele multiplicou os pães, os peixes, né? Depois de novo, né? Essa multidão estava atrás de um pão que perece, não do pão vivo que desceu do céu, que era Jesus mesmo, né? Então, essa casa, né? Cafarnaum, ela estava muito cheia de gente. Tinha gente na janela, no chão, sentada, no quarto, na cozinha, todos os lados, gente. Tinha gente nesse local. Então, gente, lá em Cafarnaum, tinha um homem que ele era aleijado. Ele não podia andar, andar. Aí, graças a Deus, ele tinha quatro amigos maravilhosos. Eles não mediam esforço para ajudar essa pessoa necessitada. Eles eram realmente amigos, né? Muito interessante, né? Eles confiavam, eles tinham fé que Jesus podia cuidar esse amigo, cuidar, curar esse amigo deles, que era aleijado, e fazer ele andar de novo, né? Olha que interessante. Eles souberam que Jesus estava nessa casa. Então, eles foram lá, cheios da amizade verdadeira, né? Para essa pessoa que estava em termo, né? Chegaram nessa casa muito lotada, mas lotada muito de gente. Não tinha nem como eles tentar passar pela porta, pela janela. Não dava, não dava. Não tinha jeito. Porque eles estavam todos ocupados naquela casa, né? Estavam ali para ouvir Jesus e para ser curado por ele. Mas que bom que esses quatro amigos, né? Eram cinco homens, quatro amigos desse homem aleijado, né? Eles carregavam o amigo deles num lençol e foram lá até Jesus. Aí, tiveram a ideia como não dava para entrar pela porta, pela janela. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Tinha muita gente. Então, eles sabendo que Jesus estava ali, que Jesus podia curar se ele quisesse, né? Que Jesus cura se ele quiser, né? Se ele não quiser, ele não cura. Mas que ele tem poder, tem. A gente crê. Também crê, né? Eles tiveram uma ideia legal. Bom, esse telhado não é tão alto, né? Vamos abrir o telhado? Vamos fazer uma coisa ousada? Pois subiram. Eles podiam subir o telhado? Podiam, né? Subiram, abriu o telhado e puseram aquele homem no lençol e foram descendo devagarinho, devagarinho, até baixar lá onde Jesus estava. Vamos imaginar a cena, hein? Aquele monte de gente olhando para Jesus. De repente, algo desce assim. Aqueles donos que podiam falar. Esse telhado é muito alto. Ai, loucura. Essa é loucura. Sua ideia é doida. Viu, amigo? Você é outro amigo. Sua ideia não é legal. Mas eles concordaram e abriu o telhado e desceram, né? Esses quatro amigos. Mas eles, como eram amigos de verdade, tinham muita fé, por isso tiveram essa ideia. E o homem foi baixando, baixando, né? Até o local onde Jesus estava. Lá em Marcos 2, 5, para isso. O livro de Marcos na Bíblia, capítulo 2, versículo 5. E lá no capítulo 2, versículo 11, de Marcos, né? Jesus olhou para o paralítico e falou assim para ele. Filho, perdoado estão os teus pecados. Depois falou também. Levanta, toma o teu leito, que é a tua cama, né? E vai para a tua casa. Os amigos estavam lá de cima do telhado, vendo e observando. Imagina eles lá em cima. Ai, Jesus, cura esse homem, cura esse homem. Ai, Jesus, cura esse homem. Eles estavam com muita fé que Jesus ia curar, né? Em meio de tanta gente, né? E ajusta aquele paralítico, porque, né? Que Jesus ia curar. Mas eles tinham fé, tinham fé. Eles foram amigos até o último instante, né? Carregaram ele, deram um jeito, né? Pois sabiam que Jesus podia fazer aquilo que ninguém mais podia. Que era curar aquele homem, né? E ainda perdoar os pecados. Já pensou que maravilha? É verdadeira essa amizade. Essa é uma verdadeira amizade. Um amigo, gente, tem o poder de influenciar a nós. Um amigo da gente. E que pode ser muito mais amigo da gente do que a nossa própria família, nossos próprios irmãos em Cristo. Muitas vezes devemos escolher as nossas amizades. Porque assim como aqueles quatro homens levaram aquele homem para perto de Jesus, né? Para a fonte de poder, para curá-lo com muito amor e consideração a esse amigo, eles poderiam levar o homem para bem longe de Jesus. Longe da bênção, né? Para o caminho da perdição. Que muitos amigos, entre aspas, levam a outra pessoa que ele considera amigo, né? Para o caminho da perdição. Mas um bom caminho pode trazer você de volta para o Senhor Jesus, para o caminho da salvação, do perdão, da cura, do amor, da restauração. Então devemos, vamos sempre lembrar que devemos escolher as nossas amizades, né? Porque ela tem muito a ver com o nosso destino. Não é brincadeira. O amigo tem o poder de te socorrer a qualquer circunstância. Pode ser três da manhã, estou passando mal, estou passando mal. A pessoa vai lá na casa da pessoa e ajuda, né? Carrega nas costas se for preciso. O amigo, mesmo que ele não concorde com você, ele vai te compreender, vai procurar te compreender. Mesmo concordando, porque nós não concordamos com tudo, né? Mas eles procuram compreender e dar atenção, né? E eles levam você, os amigos, levam sempre você para o bom caminho, o caminho da bênção. Para perto de Jesus, para o caminho da salvação. Os amigos verdadeiros nos levam para o bom caminho. Essa amizade nos melhora, nos muda o nosso destino para melhor. Nunca para pior, né? O verdadeiro amigo, né? A verdadeira amizade faz isso. Olha que interessante. E Jesus vem, olhou para cima, viu a fé daqueles homens lá em cima, no telhado. E na Palavra de Deus fala assim, ó. E Jesus vendo a fé daqueles quatro amigos, né? A fé que eles tinham. Olha, se você tem um amigo, que é uma pessoa que vive assim, com a vida cheia de problema, e não consegue sair do problema, sabe? Você é uma boa pessoa, um bom amigo, né? A pessoa não consegue nem para frente, nem para trás, fica paralisada, né? Fica difícil de prosseguir para ela. E você sendo amigo dela, você pode orar por ela, né? Você pode entrar nessa brecha de oração e ajudá-la em oração, você sendo o bom amigo. Porque, olha, Jesus contemplou a fé dos amigos, fala na Bíblia. Não fala a fé do aleijado. Jesus, vendo a fé daqueles amigos, né? Falou para ele, né? Para ele, então, Filho, perdoados são teus pecados. Toma tua cama, teu leito e vai para tua casa. Porque Jesus viu a fé daqueles amigos. Olha, gente, como vale a fé. Se você é um amigo, você é a pessoa amigo que vai servir, ou mesmo outra pessoa que vai servir, como é importante a fé daquela pessoa. Jesus contempla a sua fé. A fé de você, que é um verdadeiro amigo, tem uma verdadeira amizade, né? Assim como a mim também. Então, devemos entrar na brecha da oração por nossos amigos, aquelas pessoas que estão precisando, né? Precisando de uma conversa, de ser ouvida muitas vezes, de ouvir a palavra de Deus, uma palavra de restauração, de perdão, de carinho, de amor. Às vezes a pessoa precisa só que você fique do lado dela, ouvindo ela falar. Ouvindo ela falar, né? Como eu já vi uma amiga minha, né? Ela foi amiga de uma outra pessoa que estava enferma. Aí, chegando lá, ela fez a visita, né? Para a pessoa enferma, e segurou apenas na mão dela, e ficou ali ouvindo ela, olhando quietinha, só em espírito de oração. Aí, quando ela saiu, ela quis saber, assim, aquela pessoa que estava enferma, falou assim, aí você volta amanhã, você vai voltar amanhã? O bom amigo, ele sempre, a pessoa, quando tem um bom amigo, ela quer que aquele amigo volte todos os dias. Assim, Jesus é o nosso amigo, que ele possa estar todos os dias da nossa vida, não tem só uma hora e depois não voltar mais. A gente tem que ter Jesus, que ele é o amigo dos amigos, né? Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, você pode ajudar uma pessoa dessa, ser amiga, né? Orando, evangelizando, às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa, ouvindo. Você, às vezes, não pode dar o que ela precisa, você pode juntar com outra pessoa, com três, com quatro, e arrumar algo que ela está precisando, né? Isso é muito bom. Principalmente se aquele amigo está, assim, desanimado, né? Desacreditado, né? Aí, aquele amigo, ele vai se animar, né? Porque muitas vezes, de alguém que ouve, alguém que ajuda ele, fala as palavras, né? Mas nós temos que ter fé em Deus, de Jesus, não esquecendo que Jesus está contemplando a fé dos amigos de uma pessoa, né? Jesus criou o nosso coração. Ele contempla a fé que temos guardado em nosso coração. Ele, Jesus, vai mudar aquela história, vai limpar o coração daquela pessoa, perdoar os pecados dela, né? Perdoar e mudar o destino dela, usando a sua vida. Olha que maravilha. É uma amizade maravilhosa, né? Você deve ter amigos, amados, queridos por você. Então, compartilhe essa mensagem de amor e de ânimo, tá bom? Passa pra frente, passa adiante essa mensagem. Eu desejo que vocês estejam bem, se vocês tenham amizade verdadeira, escolham suas amizades, né? Como eu falei, uma amizade pode levar você pra perto do bem ou pra perto do mal. Devemos, então, escolher nossos amigos, né? Devemos até mesmo orar e falar, Senhor, trago amizade, tô precisando de amizade, Senhor, trago amizade. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que vai me fazer bem, vai me deixar assim pra cima, bem melhor, né? E uma pessoa que confia em Ti, que é uma pessoa de fé. Uma ou mais pessoas, como aquele homem tinha aquele amigo, né? Então, nunca se esqueça, Jesus está contemplando a sua fé, olha, Ele está usando você através da sua fé para levar os seus amigos, o amigo necessitado, pra perto do bem, pra perto de Jesus, pra perto de ter uma vida transformada, um outro destino, bem melhor, e nunca pra pior. Deus te abençoe, amém? Até o próximo vídeo.